Oi gente, nós vamos fazer uma favada, veja que eu tenho meio quilo de fava, aqui eu tenho calabresa, charque e bacon. Isso aqui também deu meu quilo, tá? Já ferventei a charque, os outros eu não vou aferventar que eu não vou botar sal. Aqui eu tenho pimentão amarelo, vermelho, verde, cebola, eu vou usar bolo oral, né? Também vou deixar aqui, isso aí é pouquinho, é a gosto. Então como é que vamos fazer? Primeiro a gente vai aferventar essa fava, ela tá limpinha, bem de primeira mesmo. Então a gente vai aferventar por três vezes. Coloca na panela, subiu fervura, bota no escorredor, lava, bota de novo, então são três vezes. Vou fazer a primeira vez e mostro pra vocês. Pronto, a fava está catada, a gente cata igual o catafeijão, eu lavei, né? E agora vamos esperar a primeira fervura, tá? São três. Olha, já está aqui a primeira fervura, né? Então vamos desmanchar, vamos desligar. Aqui eu já deixei uma água esquentando pra segunda fervura. Agora vamos ver se eu consigo aqui, uma mão só, deixa eu passar pra outra. Aí, ó. Vamos pra cá. Sabe o que é que acontece? É que a fava tem um amargozinho, sabe? Então, a gente vai tirar com essa fervura. Olha aí, ó. Já vou aqui. Ó, lavar de novo. E vamos para o couro. Segunda fervura. Pronto, gente. Tá quase fervendo. Essa é a terceira fervura, tá? Então eu vou já já escorrer, lavar e a gente continua, tá bom? Bom, aqui eu já coloquei o bacon e azeite, tá? Isso aqui vamos esperar mais um pouquinho só. O bacon e azeite. Vamos deixar o bacon, alho, bacon, alho e azeite. Vamos deixar ele dar uma refogada aqui, né? E aí a gente vai colocando os demais ingredientes. Pava é uma comida tão gostosa, que vocês não têm nem ideia, né? Eu amo. Aqui eu já coloquei a liuricinha, né? Calabresa. Então você tira aqui a carne do charme, a cebola e os três pimentões. Verde, vermelho e amarelo. Agora vamos deixar bem ressogar. Se você botar aqui vai ficar... Sim, baixei o fogo, viu? Mas olha, tem essas coisinhas pretas que ficam na panela. Isso é um ouro, viu? Esse tempero, vamos deixar isso acontecer mais. E botei pimentinha do reino. Aqui eu tenho o coentro picado, cebolinha. Tenho mais essa cebola, mas eu acho que não vai precisar, porque eu vou colocar esse tempero que tem caldo de legumes, né? Que é cebola, cenoura, temperinho verde. E esse tempero também, que é cebola, alho e salsa. Que eu já fiz o mix aqui, tá? Então eu acho que não vou mais botar cebola não. No final é que eu vejo. Mas não vai precisar, eu acho. Pronto. Coloquei o mixzinho do temperinho. Isso é tão cheiro, gente. Infelizmente não tem um pimentinho de cheiro, mas se eu tivesse, poderia. Bom, agora eu vou adicionar a fava, tá? Já tenho a água aqui esquentando, mas vamos lá. Adicionar a fava. Prontinho. Aqui agora vamos ligar a pressão, enquanto eu vou tomar um banho. Depois, quando tiver fervura, eu deixo 10 minutos e volto. Tiro a pressão e vejo como tá. Uhul! Minha gente, olha isso aqui. A nossa favada. Vejam. Eu botei uns coentrinhos e uns cebolinhos, umas cebolinhas aqui em cima. Mas essa é a melhor favada do Nordeste. Podem acreditar. Só não vou comer agora porque tá muito quente, viu? E é de noite. Meu Deus! Mas também não tem hora pra comer fava, não. Vejam só. Gente do céu, isso tá maravilhoso. Experimentei, viu? Experimentei. É isso. Comida nordestina ou comida boa. Pronto, gente. Agora a favada pronta. Delice gold. Uma farofinha e um arrozinho. E agora é só mandar bem. A melhor favada do Nordeste. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.